Macabro, DJ, é só pancada maluco Cabaluma, Terra, Aranha, Swing, Alu e Altinho, Santamara Aí a dezesseis é nóis na fita, Firco, Flip, Alabe, Faca, Pou, Arpão, Mago, Renife, Mala, Hip, Box, Caixão, Ação, Gabriel, Léo Pihá é nóis na fita Alô galera do Ibura aí, Marcos Freira aí ó, Scrax, Chapolin, Escorto, Ação, Perigo, Grilo, Noturno, Celo, Cubaca, Reggae, HD, Akali, Cabeça, Geral, Gobeck, Sera, Rapil, Malandro, Falco, Deck, Maluco Marcos Freira aí ó, Bosch, Bardal, Block, Yamaka aí ó, quem bota pra fazer nessa porra, Marcos Freira aí por aí Aí C.A.P., Mênic, Sombra, Tazo, Pep, Seda, Lloyd, é nóis na fita ladrão O MC fácil vou dizer para você, o comando do baile é Maranguap e APV Os caras do peixinho eu digo pra não invadir, quem comandar o baile é Maranguap e OPI Pode vir embora é o peixinho o GSN, mas quem comanda o baile é Maranguap e APV Eu disse pode vir embora é o peixinho o GSN, mas quem comanda o baile é Maranguap e APV Pode vir embora é o peixinho o GSN, mas quem comanda o baile é Maranguap e APV DJ que nem, DJ, DJ que nem, DJ que nem craque em todo canto tem É macabra, é macabra, é macabra, é macabra, é uma porra Divulga, divulga, divulga